Bem-aventurados os pobres de espírito, o que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A incredulidade se diverte com esta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada a opinião de si mesmos e de sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente consigo mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo, leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhe superior, pudesse rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. E, se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos. A ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Se não admitem o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se, e que os faria descer do seu pedestal. Eis porque só têm sorrisos de desdém por tudo o que não seja do mundo visível e tangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar, como os outros, nesse mundo invisível que tanto ironizam. Então, seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoar-os por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano e rico de qualidades morais. Quem se elevar será rebaixado. Naquela hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles. Na verdade vos digo que se não vos fizereis como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receberem meu nome um menino como este, a minha que recebe? Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. O que queres? Respondeu ela. Diz-lhe a estes meus dois filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que te disse? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles, Podemos. É verdade que a vez de beber o meu cálice, mas pelo que toca o ter-lhes assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim conceder-vos, mas isto é para aqueles a quem meu pai o tem preparado. E quando os dez ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Mas Jesus os chamou assim. Sabeis que os príncipes das nações dominam os seus assados e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse será o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam ali observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhes esta parábola. Quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa. E que vindo este, que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, vai buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. servir-te a isso então de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo o que se exalta, será humilhado, e todo o que se humilha, será exaltado. estas máximas, são consequências do princípio de humildade que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, nas seguintes palavras. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma um menino como exemplo da simplicidade de coração, e diz, Todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade, ou à infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental, se encontra nesta outra máxima. Aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. E ainda nesta, Porque quem se exaltar, será humilhado. E quem se humilhar, será exaltado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos Espíritos, são os que foram pequenos na Terra, e que frequentemente são bem pequenos, os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros levaram consigo, ao morrer, aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza do céu, e que nunca se perde. As virtudes. Enquanto os outros, tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na Terra, e que não se pode levar. A fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Não tendo nada a mais, chegam ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna ainda mais humilhante a sua nova posição, porque veem acima deles, e resplandecentes de glória, aqueles que espesenharam na Terra. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio, nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência, são abaixados até o último lugar na existência seguinte, se se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na Terra, nem queirais sobrepor-vos aos outros, se não quiser de ser obrigados a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um mais elevado no céu, se obedecerdes. Mistérios Ocultos aos Sábios e Prudentes Naquele tempo, respondendo, disse Jesus, Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, aparentemente mais aptos a compreendê-las. É que precisamos entender, pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros. E, pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim, Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes, que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os Espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. é que eles se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, de preferência aos que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sobre o alqueire, mas a derrama por toda a parte. Cegos são os que não a veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechados. Chegará a sua vez. Mas antes, é necessário que sintam as angústias, as trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, ele emprega os meios que lhe convêm, segundo os indivíduos. Não é a incredulidade que lhe há de prescrever o que deve fazer ou o que lhe vai dizer. Se quiser, diz-me convencer, Deus, é necessário que façais isto ou aquilo neste momento e não naquele, porque este é que lhe convém. Não se admirem, pois, os incrédulos. Se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências. Perguntem o que diriam se o último dos seus servos lhes quisessem fazer imposições. Deus impõe condições, não se submete a elas. Houve com bondade os que o procuram humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Deus, dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente por meio de prodígios evidentes perante os quais o mais duro incrédulo teria de curvar-se? Sem dúvida que o poderia. Mas, nesse caso, onde estaria o seu mérito? E, ademais, de que serviria isso? Não os vemos diariamente recusar a evidência e até mesmo dizer, ainda que o visse, não o acreditaria, pois sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque o seu espírito ainda não está maduro para a compreender, nem o seu coração. Para a sentir. O orgulho é a venda que lhes tapa os olhos. Que adianta apresentar a luz a um cego? Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal. Eis porque, como hábil médico, ele castiga primeiramente o orgulho. Não abandona os filhos perdidos, pois sabe que, cedo ou tarde, seus olhos se abrirão. Mas quer que o façam de vontade própria. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmos em seus braços. e, como o filho pródigo, lhe pedirão perdão. Instruções dos Espíritos que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. venham até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres e espíritos que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. bendito seja pela graça que nos dá de podermos ajudar o vosso adiantamento. que o Espírito Santo me ilumine, que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensível a minha palavra e me conceda a graça de pôr-la ao alcance de todos. Vós, encarnados, que estáis sob pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bastante esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão poucos seguidos. E, no entanto, sem humildade podeis ser caridosos para o vosso próximo. Oh, não! Porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitaivas de virtudes que não possuis, como se vestisses um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas e, por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Oh, rico! Enquanto dormes em teus aposentos suntuosos ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria. O desgraçado faminto não é teu igual. Bem sei que o teu orgulho se revolta com essas palavras. Concordarás em lhe dar uma esmola, nunca, porém, em lhe apertar fraternalmente a mão. Que? exclamarás. Eu, nascido de sangue nobre, um dos grandes da terra, ser igual a esse miserável maltrapilho? Vã utopia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não são nada iguais. Mas se vos despirdes a ambos, qual a diferença que então haverá entre vós? A nobreza do sangue dirás. Mas a química não encontrou diferenças entre o sangue do nobre e do prebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te diz que também não foste miserável como ele, que não pediste esmolas, que não a pedirás um dia, esse mesmo que hoje desprezas? As riquezas são, por acaso, eternas? Não acabam com o corpo, invólucro, perecível do espírito? Debrúça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros, que os teus títulos não te preservarão dela, que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora, e se ainda te sepultas no teu orgulho, Oh, então eu te lamento, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que fostes antes de ser desnobres e poderosos, talvez mais humildes que o último de vossos servos. Curvai, portanto, vossas frontes altivas, que Deus as pode rebaixar no momento mesmo em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos estão da mesma essência e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada a modificam. Ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Pobre criatura. És mãe e teus filhos sofrem. Estão com frio. Têm fome. Vais curvada ao peso da tua cruz humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Oh, eu me inclino diante de ti. Como és nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. E tu que és moça, pobre filha devotada ao trabalho, entregue às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Que teus olhos se voltem piedosos e serenos para Deus. Às aves do céu, ele dá o alimento. Confia nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres mundanos, te faz bater o coração. Querias também enfeitar de flores a fronte e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias, como as mulheres que vês passar, estovadas e alegres, ser rica também. Oh, cala-te, filha. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem contas se ocultam sobre esses vestidos bordados. Quantos suspiros se asfixiam sob o ruído dessa orquestra feliz. Preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo da guarda volte para ele, escondendo o rosto sob as asas brancas e te deixe com os teus remorsos, sem guia, sem apoio neste mundo em que estarias perdida esperando a punição do outro. E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. Isso é caridade, mas é também humildade. Se suportais calúnias, curvai a fronte diante da prova. Que vos importam as calúnias do mundo se vossa conduta é pura? Deus não pode vos recompensar? Suportar corajosamente as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e todo-poderoso. Oh, meu Deus! Será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo que maculam tua casa, esse recinto de orações? E quem sabe? Oh, homens! Se Deus vos concedesse essa graça, não o renegarias de novo como outrora. Se não o acusarias de blasfemo por vir a bater o orgulho dos fariseus modernos. Talvez mesmo se não o farias seguir de novo o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. homens e mulheres entregaram suas joias e seu ouro para a fabricação de um ídolo que adoraram. Homens civilizados, fazeis entretanto como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina. Vos deu o exemplo de todas as virtudes, mas abandonaste exemplos e preceitos. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade. Para uns, terrível e sanguinário. Para outros, indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda um bezerro de ouro que cada qual apropria aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazeis o bem com humildade, que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede, verdadeiros cristãos, e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que Ele vos envia tantas provas. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente de sua clemência, que o enviado celeste vos encontre reunidos numa grande família. Que os vossos corações brandos e humildes sejam dignos de receber a palavra divina que Ele vos trará. Que o eleito não encontre em seu caminho se não as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem, a caridade, a fraternidade. E então, o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimento e não obstante tão pobre de bons sentimentos, Ah! Nada mais nos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai. E então, nós todos, que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor por sua inesgotável bondade e para o glorificar por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Adolfo, Bispo de Alger, Marmande, 1862. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoaste sobre vossa cabeça? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade haja transbordado por toda a parte. O mal-estar se torna geral. Há quem se deve, se não a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros. Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. E como poderá esta existir juntamente com o orgulho? O orgulho. Eis a fonte de todos os vossos males. dedicai-vos, a tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio tendes para isso, mas infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta. Essa lei que havês rejeitado ou falseado na sua interpretação. Por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos, em lugar do que vos toca o coração? Por que o vício que se desenvolve na opulência é objeto da vossa reverência enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade? Que um rico libertino perdido de corpo e alma se apresente em qualquer lugar e todas as portas lhe são abertas, todas as honrarias lhe são dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho? Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter elas em se corrigirem de seus defeitos? Bem diferente seria, entretanto, se o vício doirado fosse fustigado pela opinião pública como é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente para tudo quanto o agrada. Século de concupiscência e de dinheiro dizeis vós. Sem dúvida. Mas por que deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Por que cada qual deseja se levar sobre seu irmão? Agora a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre o sinal da decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo é indício de uma próxima quieta, pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes os deixa subir é para lhes dar o tempo de refletir e de emendar-se sobre os golpes que de tempos a tempos desferem no seu orgulho como advertência. Entretanto, em vez de se humilharem eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia ele a vira de repente e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo. Reanimai-vos apesar disso. Na sua infinita misericórdia Deus envia um poderoso remédio aos teus males um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis que as almas dos que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão com a autoridade da experiência quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são pequeninas diante da eternidade. Dirão que nesta será maior o que foi menor entre os pequenos deste mundo. Que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra se abusaram da autoridade serão obrigados a obedecer aos seus servos. Que a caridade e a humildade enfim essas duas irmãs que se dão as mãos são os títulos mais eficazes para obter-se a graça do eterno. Missão do homem inteligente na terra. Espírito protetor Bordeus 1862 Ferdinando Não vos orgulheis por aquilo que sabeis porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que fosseis uma das sumidades desse globo não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus nos seus desígnios vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência foi por querer que a usásseis em benefício de todos porque é uma missão que ele vos dá pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro põe nas mãos de seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que diríeis se o trabalhador em vez de trabalhar erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Diríeis que isso é horroroso e que ele deve ser expulso? Pois bem não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá direito ao salário prometido ou merece pelo contrário ser expulso do jardim? Pois o será não o duvideis e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos infelizmente a transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas faculdades mas não lhe faltam lições advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Música Amém.